Os artistas paraenses já começaram a participar das comemorações que celebram as festividades do mês de junho. Um deles é o músico Lúcio Mouzinho, que vai apresentar o show intitulado Cheiro e Festejo. Ele é o nosso convidado do bate-papo musical de hoje. Fazer a diversidade de ritmos é o que propõe o cantor Lúcio Mouzinho, que tem mais de 30 anos de carreira e é o nosso convidado de hoje aqui do bate-papo musical. Obrigada, Lúcio, por conversar conosco. São mais de 32 anos de carreira, né? Então, como é que começou esse pontapé inicial na música? Eu sou fruto da década de 80 e o festival de música foi que me lançou. Quando eu interpretei uma canção do compositor daqui de Belém, chamado Paulo Berredo, e acabou que eu consegui o primeiro lugar nesse festival, e desde aí não parei mais. Eu venho seguindo e também fazendo shows, participando também como backing vocal, fazendo gravações de dingos e etc. Eu sou, mais precisamente, fruto dos anos 80. E quais são as tuas maiores recordações de todos esses anos de carreira? Ah, sem dúvida, os festivais de música. Quando eu ganhei alguns, perdi outros, que a gente também nem sempre só ganha, né? A gente perde e a gente aprende muito com as derrotas. E também alguns que eu ganhei como melhor intérprete. E a gente vem seguindo com esse trabalho, sempre cantando os artistas da terra, privilegiando os compositores paraenses que sempre dão esse crédito de me convidar para interpretar suas canções. Lúcia, agora você estava me falando que você é apaixonada pelo mês de junho, né? Como é que é esse sentimento? Isso vem desde os meus tempos de criança. Eu lembro muito do meu pai, o seu João Mouzinho, que hoje está morando lá em cima, no céu. Quando ele comprava estalinhos, foguetinhos, fazia fogueira, dizia para minha mãe preparar aquele mingau de milho delicioso. Ou seja, vem da família, né? A família Mouzinho sempre foi uma família tradicionalista do mês de junho, né? Família que sempre festejou o mês de junho. E eu também tenho uma filha, a minha Carolzinha, que faz aniversário dia 12. Para mim foi um presente divino de Deus fazer com que eu tivesse uma filha que nascesse no mês de junho. Rio de promessas a chegar Eclodindo as águas dos gerais Passa, caatinga, carcará Agora, como cantor, quais são os teus projetos para 2015? Os meus projetos para 2015 É priorizar lançar um CD que eu tenho gravado chamado Sonora Idade Onde eu interpreto canções de diversos trabalhos que eu já fiz Um disco que eu gravei, que já tem um tempo, por sinal Em breve a gente dará mais notícias a respeito desse CD E também continuar cantando, participando de festivais Fazendo esses shows que a gente faz pelos bares da cidade E continuar cantando sempre, nunca parar É pedra de mistério, é vida sem igual A força da luta, a rufa, o tambor O raio partiu, a nossa videira A semente viva foi o que ficou É pedra de mistério, é vida sem igual Tá, Lúcia, agora tu tens alguns shows programados para esse mês Eu queria que você falasse sobre eles O mês de junho é mês de santo, é mês de festa Como diz o meu parceiro Ronaldo Silva Dia 11 Estarei juntamente com o Alan Carvalho Aqui no Bar Pichito Dia 13 Festival do Camarão, Moaná, Marajó Participando da banda do Pedrinho Calado com o Bec Invocam E dia 20 Estaremos com o meu show solo No Sesc Boulevard, às 19h Comigo estarão Quiro e Soares, no violão E Davi Camaleão, na percussão E também diversos convidados Meus amigos músicos convidados Que também irão participar Tá certo, então Obrigada, Lúcia, por conversar conosco E muito sucesso para você Muito obrigado à TV Nazaré Que sempre dá esse apoio para a gente Dizer para vocês que é super importante Um prazer indescritível Estar com vocês Poder conversar com vocês Estar aí nesse olho a olho com vocês Valeu, gente Beijão Tá certo, então, obrigada E se você gostou deste bate-papo E das matérias exibidas hoje Aqui no Nazaré Notícias É só acessar o portal Nazaré Ou a nossa página no Facebook A todos um excelente final de semana E até segunda-feira